Vamos junto com o povo, é esperança que conduz Meu compromisso eu afirmo de novo, o meu voto é no patruz É confiança que renova os sonhos, nossa luta é social Nesse fogo minha mão eu ponho, nosso Brasil é mais igual Pra federal é patruz, outra vez, 1333, 1333 Pra federal é patruz, outra vez, 1333, 1333 1333 Confirma!